Então, dando continuidade aos trabalhos, convidamos o Dr. Cosme Damião Cruz para moderar a palestra da Dra. Eveline Caixete. O Dr. Cosme Damião Cruz possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Agronomia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professor titular da Universidade Federal de Viçosa, tem experiência na área de Genética com ênfase em Biometria, atuando principalmente nos segundos termos, Genética Quantitativa e Estatística de Enome. Bom dia. Principalmente bom dia, dia da satisfação de estar aqui e vamos dar continuidade a esse evento. E eu tenho a imensa satisfação de convidar a Dra. Eveline, engenheira agroa pela Universidade Federal de Viçosa, obteve seu mestrado em Genética e Melhoramento também pela UTIV, e doutorada dentro do Programa de Pós-Dotorado em Genética e Melhoramento, junto com o seu, em 2002, também nos Estados Unidos, realizou o pós-doutorado na área de Genômica e Plantas e desde 2002 é pesquisadora da Embrapa. E a professora Eveline, ela exerce uma atividade fundamental na Universidade, participa como orientadora, tem um laboratório bem estabelecido na área de melhoramento de café, e com as parcerias que vem estabelecendo, consultou um laboratório, uma equipe que faz parte aqui, que vem dado valiosas contribuições à área de Genética e Melhoramento. Temos certeza que ela falar uma brilhante palestra e certamente dará sua valiosa contribuição. Com prazer, passo a palavra à doutora Eveline. Pessoal, obrigado pela apresentação, né, pelo nosso parceiro aí, nosso braço de direitos, sem ele a gente não ia conseguir fazer nada antes da Universidade, né, pessoal? Então, antes de mais nada, eu gostaria de dar um bom dia a todos, agradecer à Comissão Organizadora pelo convite, né, por ter me convidado para vir aqui discutir sobre esse tema com vocês. É um tema extremamente atual, acho que nós estamos trabalhando em cima deles também, e a oportunidade de estar aqui e discutir realmente é muito gratificante, eu gostaria de agradecer à Comissão Organizadora por isso. É, na verdade, quando a Comissão me convidou para falar um pouquinho, eles me pediram que falasse, então, sobre a evolução dos marcadores moleculares. Então, assim, é claro que aqui a ideia não é falar muito das técnicas de marcador, não é a proposta, não é isso, mas trazer um histórico de como que isso veio acontecendo, quando começou a proposta de marcador molecular, e como que ela está sendo agora, ou de uma mudança, como que aconteceu essa mudança. Nós temos que estar sempre tentando adaptar esses marcadores para a realidade do que está acontecendo. E eu sempre vou falar aqui, pensando em melhoramento, tá? Não vou falar de marcador, o marcador tem uma aplicação muito mais abrangente, mas nós vamos pensar aqui como que foi a história disso dentro do melhoramento, e como que a gente, como que houve essa evolução, pensando dentro do melhoramento também para a seleção assistida. É, eu pedi aqui para ver se consegue apagar essa luz aqui de dentro, porque eu acho que para mim, claro, não está pessoal aí atrás, eu acho que não deve ter enxergido muito bem isso, não. Bom, vamos ver se eles conseguem. Ah, melhorou? Bom, então, meu nome, então, porque eu sou Cosmos, eu já falei, Belim, né? Meu nome é Belim, para quem não me conhece, deixa eu ver se... Na verdade, eu sou da Embrapa, sou do trabalho da Embrapa Café, e desde que eu fui contratada pela Embrapa, me disponibilizar para ficar aqui na universidade, para justamente tentar, a proposta foi justamente trabalhar nessa área, ou seja, utilizar o marcador molecular, tentar aplicar o marcador molecular para dar apoio aos programas de melhoramento do cafeiro, aqui dentro da universidade, em parceria com a universidade, para a Embrapa Café. Bom, gente, então, para a gente pensar, quando a gente pensa em estudo, seja estudo, quando a gente pensa em análise de genética, melhoramento genético, biologia vegetal, desde os primórdios, se pensava, a gente sempre atrela isso aos diferentes marcadores genéticos, porque a gente precisa, para fazer qualquer tipo de estudo, de melhoramento de genética, a gente precisa ver diferença entre esses indivíduos. a gente precisa ver qual que é a variação. Então, qual seja o trabalho que você está fazendo, a gente precisa entender, a gente precisa diferenciar, discriminar um indivíduo do outro. Então, isso é feito através de marcador genético. E é claro que, como estudo genético, essa diferenciação tem que ser uma diferenciação que vai ser passada para o gênero, para que a gente consiga estudar esse tipo de relação, de discriminação. Mas, então, gente, pensando em marcador genético, a gente pensa que isso é uma... Estou brigando com isso aqui. O marcador genético é uma concepção muito antiga, né? A gente fica falando como se o marcador molecular fosse uma grande inovação, mas, na verdade, o espaço é do marcador genético, que é uma concepção extremamente antiga. Se a gente pensar, desde o século XIX, esses marcadores já eram estudados através do fenótipo, já foram estudados por Mendel. Então, tudo que hoje nós conhecemos da teoria de Mendel, toda aplicação da genética de Mendel, veio porque ele utilizou marcadores genéticos. Depois, também, nós temos, mesmo em Drosópolis, depois, toda aquela teoria de ligação genética foi feita em normas e marcadores genéticos. Então, todos esses trabalhos já vinham sendo feitos. Só que essa abordagem mais antiga ela teve um grande avanço até a década de 60. Mas começou a acontecer que existia esses marcadores, então, baseado em fenótipos, esses marcadores genéticos, que são características que a gente consegue enxergar e que tem uma herança simples, seja passada pela sua descendência, e eles começam a ter um número muito limitado de marcador. Então, esses marcadores, então, primeiro que o número é limitado, às vezes, ele falta ligação, ou seja, eu tenho, consigo diferenciar uma planta da outra pela cor de flor, mas eu quero trabalhar com seca, com tolerância seca. Que ligação tem isso? Então, assim, a falta de ligação dos marcadores visíveis, dos marcadores fenotípicos, com as minhas características, e ainda mais, a influência que isso tem no meio, ou seja, aqui, em Viçosa, a minha planta tem uma altura, tem um porte determinado. Talvez, se eu for olhar isso em outro país, ou em outra cidade, aqui próximo, o porte vai ser diferente. Então, essa influência começou a limitar para o uso desses marcadores. Então, qual que é a proposta? Bom, a gente precisa evoluir, a gente precisa pensar em outro tipo de marcador, que a gente consiga, então, sanar esses problemas. Ou minimizar, sanar nunca, né? A gente nunca consegue sanar todos os problemas e minimizar. Então, foi aí que veio a proposta de incorporar, sempre, incorporar a esses fenótipos, esses marcadores genéticos fenotípicos, homofológicos, os marcadores agora baseados em moléculas. E, então, agregar isso aos programas de melhoramento. Então, jogar tudo que já vinha sendo feito até o momento e acrescentar outro tipo de marcador para que a gente conseguisse discriminar melhor, porque a gente está sempre buscando discriminar um indivíduo do outro, ou seja, em várias etapas do melhoramento, no estudo de métrica, ou seja, onde for. Bom, na verdade, essa integração de marcador molecular, de marcador genético no melhoramento, isso também não é nenhuma novidade. O melhoramento é uma ciência que vem sempre buscando inovação. Então, sempre que as inovações vão acontecendo, o melhoramento busca incorporar esses conhecimentos, essas inovações para aumentar a eficiência dele. Então, isso também, então a gente vê desde a pré-história quando se fazia melhoramento, sem saber que se fazia melhoramento, então o homem ia lá, selecionava plantas que eram, tinha uma colheita melhor para mais fácil de colher, que tinha, que conseguia passar a semente em uma facilidade maior, e isso aumentava a produção. Então, isso tudo era uma forma de utilizar a biotecnologia, uma forma de utilizar uma inovação para fazer melhoramento. Foi isso que levou à domesticação. Depois, quando veio toda aquela teoria de Darwin, os estudos de Darwin, o melhoramento, mais uma vez, utilizou esse estudo para fazer todo o princípio de gridação, de seleção, corporou isso. Então, agora, ele deixa de fazer um melhoramento mais pela arte, de visualizar, e começa a utilizar os fundamentos de dados dentro do melhoramento. Depois, claro, nós temos aqui o nosso pai da genética, que vem com todos os conhecimentos, de uma toda teoria de medas, mais uma vez, demorou um pouco nesse caso, mas mais uma vez o melhoramento. Bom, tentou utilizar esses conhecimentos para aumentar seu oficiência. E essa é a incorporação dessas leis de linda, dessa teoria, tudo ele veio com a incorporação da genética quantitativa dentro dos programas de melhoramento. É isso, gente. Não vou falar um por um aqui, mas se a gente olhar ao longo da história, o melhoramento tem sempre incorporando os vários avanços que a gente tem na história. Inclusive, aqui, já no final, buscando sempre, no final, não que nós não estamos no final, mas atualmente, buscar então incorporar biotecnologia genômica. Então, hoje nós estamos vivendo uma era onde nós temos que está sendo gerada uma série de informações de biotecnologia, uma série de informações genômicas, que o melhoramento está trazendo para eles também. E aqui nós estamos, então, nessa abordagem, então, aqui dentro dessa biotecnologia genômica, nossos machadores moleculares, que é o que a gente vai discutir. Bom? Bem, nessa era da biotecnologia que vem sendo incorporada no melhoramento de planta, ela iniciou para o melhoramento, para as plantas, na década de 80, quando a primeira planta transgênica foi produzida. Então, foi uma planta de tabaco que foi incorporada no nível de estética de medicina, entendeu? então, aí começou a incorporação da biotecnologia no melhoramento de planta. Depois, já no meado da década de 80, vieram esses dois trabalhos onde eles começam a falar agora que o marcador molecular pode realmente ser útil para o melhoramento de planta. Na verdade, esse trabalho eles não estão utilizando, é claro, isso foi o item 36, mas eles começam a mostrar o potencial marcador. Nessa época ela não se utiliza para animais, para humanos, animais, e aí começa a pensar por que não se utiliza para pensar dessa tecnologia que não se utiliza para o melhoramento. Então, isso foi um marco de utilização desses marcadores lá, de baixo, para o melhoramento. Mas, na verdade, gente, em 86 foi quando se trouxe os marcadores para o melhoramento. Marcador mesmo, começou, a gente começou a pensar em marcador molecular na década de 60, que até 60 se fazia visualmente, era um marcador demorológico e era toda aquela teorista que eu falei no início. Então, a partir de 60 começou, os pesquisadores começaram a pensar, bom, gente, não precisam buscar uma forma mais eficiente de discriminar os indivíduos. Então, foi aí, na década de 66, quando eles descobriam a molécula, as enzimas, e as enzimas que iniciou, então, esse processo de marcador molecular. Essas enzimas, o que eu queria descobrir? Porque existem enzimas dentro da célula, que elas têm a mesma função, mas que elas apresentam formas variantes. Elas têm a mesma função, mas por algum motivo, elas têm uma conformação diferente, elas têm carga diferente. Então, você conseguia discriminar um indivíduo do outro observando quais as enzimas que o indivíduo tem e quais as enzimas que o outro indivíduo tem. e essas mudanças são consequências de substituição, de deleição ou adição de um nome. Mas o fato é que é, mesmo havendo essa mudança, não havia uma alteração da função dela, mas a gente conseguia, com essa diferença, poder discriminar esses indivíduos na metoporesta. Então, começou-se a pensar em marcador molecular de um modo geral. Só que esse marcador molecular aqui não é o que a gente está muito acostumando, porque é um marcador molecular bioquímico, que é molecular porque está baseado em uma molécula, que são as enzimas, mas é uma molécula expressa, uma molécula, uma enzima. E aqui é só um esqueminha para a gente ver de uma forma geral, o que acontece? Você tem aqui duas moléculas de proteína, de enzima, elas têm uma conformação, olha aqui, geralmente diferente, mas elas conseguem desempenhar. a mesma função, então você pega um indivíduo aqui e começa a pegar, extrai todas as enzimas que tem cada indivíduo, caso ótimo, esse aqui vai ser um indivíduo, e começa a ver esse primeiro indivíduo aqui, ele tem cinco formas de enzima, esse aqui tem cinco, esse aqui tem duas formas, esse aqui tem três, então você consegue diferenciar esses indivíduos. Então, realmente, foi um grande avanço, uma incorporação de mais uma cavulgemência nesse momento. E essas enzimas são interessantes por quê? A herança menduliana, sim, então é um anciante marcador genético, a gente consegue trabalhar com outro estudo genético melhor no mundo. É um marcador coadamino, o que quer dizer isso? Eu consigo separar indivíduos que estão homovidose, com o indivíduo, então, e heterosidose. Isso também já é um grande avanço. A gente consegue ainda, em relação ao autólogo morfológico, a gente consegue determinar, a gente consegue trabalhar em qualquer parte da planta. O morfológico depende de que morfologia que você está trabalhando, então, isso tem que esperar todo um ciclo para fazer avaliação. Aqui não, a gente consegue extrair essas indivíduos que eu pertenço. E ainda conseguimos fazer análise de vários órgãos sem efeito epistático e teotrópico. Então, se ele está em teotropia vai acontecer quando o fenótipo está sendo expresso. Aqui no caso, a gente está trabalhando com uma molécula e uma molécula não vai afetar a deformação ou a presença ou não da outra molécula dentro da célula. Então, não tem esse efeito epistático e teotrópico. Mas, estava indo tudo muito bem, aí começam os problemas. Foi ótimo, foi muito útil, mas começou. O número também de enzimas, de isoenzimas que se pode trabalhar é muito limitado. Então, resolveu ou resolveu? Mas ainda chegou no ponto que disse, bom, nós chegamos no ponto que a gente não consegue procurar mais isoenzimas para diferenciar os indivíduos. Começamos a não diferenciar mais os indivíduos. Começou a observar também que o nível de polimorfismo é pequeno, não tem muitos variantes. Se ocorrer a variação demais, começa a perder a função da proteína e ele, por evolução, ela se perde. Então, o número de polimorfismo também já já não é tão alto. E ela ainda tem influência do meio, porque é uma molécula, mas é uma molécula expressa. Então, o fato dela se expressar ou não, depende do limite que ela está. Então, ainda temos um problema que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa. Esses problemas, vamos dizer, ou as limitações desses marcadores bioquímicos levaram, então, a se buscar novos marcadores. Foi aí que a proposta foi. Bom, então, por que que ao invés da gente pensar em molécula, em proteína, em enzima, por que que a gente não tenta avaliar, então, o DNA diretamente, a molécula de DNA? E aí, então, surgiram os marcadores de DNA, que é o que a gente chama hoje de marcador molecular, na verdade, são os marcadores de DNA, são os marcadores no que a gente tenta ver a diferença a nível de gravação dentro da molécula de DNA. Os primeiros marcadores que foram lançados de DNA em 74, que foram marcadores RFLP, e ele que começou essa concepção de identificar variantes dentro da sequência de nucleotipo. A primeira documentação de RFLP que a gente tem foi no estudo genético de vírus, em 74, foi o trabalho que deu a primeira vez que foi documentado. Em um ano, também, para estudo genético, já foi esse marcador que eu usava em 79, e em 80, já se começou a pensar em marcador, não mais, marcador molecular agora, não mais só para estudo genético, mas para mapeamento. Mapeamento aqui em um ano. E para planta, o grande marco foi aqui em 86, onde teve um trabalho onde eles começaram a pensar e lembrar a possibilidade de usar esses marcadores para o programa de namoramento. Foi esse trabalho que foi publicado em críticas e onde eles mostram o potencial de marcador baseado em ganhar, onde você pode fazer a identificação com ele. Tem grande potencial da identificação variatral, marca de uma cláusula, marca de aménia, análise de TPL, identificação de segmentos específicos, você marcar genes específicos. Então foi aqui que realmente a gente começa com o marcador para a mesma coisa. Bom, o RTLP, como eu falei, eu não vou ficar aqui falando da técnica em si, mas é uma técnica que, de modo geral, o que a gente precisa saber é que é um marcador baseado em hybridização. O que é isso? Você tem uma série de metodologias dentro de laboratórios, onde você trabalha com corto-DNA com enzimas de restrição que são enzimas, são nucleares que são capazes de reconhecer regiões específicas de DNA e cortar. Então, se por acaso um DNA, uma outra planta, ocorreu uma mutação ali naquela região, naquela círita de restrição, ela deixa de ser muito importante. Então, essa avaliação, ela é reconhecida pela enzima, reconhecida pela enzima de gestão. A gente consegue enxergar porque a enzima corta um indivíduo e o corte um outro indivíduo. Isso, só que a gente não consegue enxergar o DNA daquele microscópio. Então, nesse caso aqui, a primeira marcação que foi utilizada para resultar, a primeira técnica utilizada para resolver esse problema foi, então, usar fundas, onde você tem pedaços de DNA que são complementares da DNA que você está trabalhando, onde você trabalha com a fluorescência em um radiosófice e esse radiosófice e a fluorescência você consegue enxergar. Eu tenho que você, você, realmente, isso é uma revelação. Bom, de, então, os marcadores RFP, eles continuam tendo as mesmas vantagens dos biotínicos, eles têm herança medeliana simples, são contaminantes, podemos extrair DNA de qualquer parte da flora, então, o DNA da raiva da folha de qualquer local é o mesmo, então, não tem também a polícia para poder trabalhar com ele, não tem efeito de estado com o leotópico, porque estão trabalhando com molécula, tem uma enorme facilidade de transferência de um operatório para outro, isso é um melhoramento extremamente importante, porque o que eu faço aqui pode ser repetido em outros laboratórios, e ele resolveu alguns problemas que os enzimáticos tinham, que, primeiro, o enzimático tinha um problema de quantidade, de limitação de quantidade de óculos que a gente podia trabalhar, já o RFP, você trabalha com genoma como um todo, então, fazendo combinação de enzima com sonda, a gente consegue analisar o genoma como um todo, então, a gente tem uma ampla cobertura do genoma. O nível de polimorfismo desse marcador em comparação com os enzimáticos, né, com os enzimáticos, ele é relativamente alto, ele é maior que os enzimáticos. E aqui, agora, já não é influenciado pelo meio, porque a gente está olhando o DNA, o DNA, nós não estamos olhando o que está sendo expresso, transcurso e traduzido no DNA. Então, qual que está o DNA, o jeito que ele, o DNA que está aqui, é o mesmo que está na cidade vizinha, é o mesmo que está no outro país, então, não faça isso, não tem nenhuma impoência para o DNA. Mas, de novo, vemos os problemas, né, é um processo bem mais caro, trabalhoso, né, que eu já trabalho com a referência pensado. E, devido a isso, a gente não consegue fazer automação. Então, pensar isso para melhoramento, pode ser um problema. Ele é muito útil para o estudo genético, mas para melhoramento, pode ser um problema. Além disso, ele requer muita quantidade de qualidade de DNA. Às vezes, quando a gente está fazendo, a gente precisa extrair DNA de uma conta que já está trabalhando, ou que já está acabando. então, a gente não pode, nesse pedaço da equipe, não poder trabalhar e a gente vai precisar daquelas sondas, que são sondas que a gente precisa construir. Então, a gente precisa ter um conhecimento de um gene que a gente quer trabalhar, a gente precisa ter um conhecimento dessa sonda para aquela espécie para poder trabalhar com ela. Bom, na verdade, esse marcador é de grande importância para a gente porque ele iniciou essa tecnologia do marcador, a era do marcador molecular. Ele foi muito útil nessa parte de mapeamento em vários futuros. Então, se a gente olhar esse trabalho na década de 90 e depois, a partir de 86, a gente vê que a parte de mapeamento você tem muita avança que teve no mapeamento de plantas através desse marcador. Só que, para melhoramento de plantas, ele continua ainda sendo um problema por causa do trabalho que se tem. O melhorista não espera a gente falar assim, você tem mil plantas para o gerão de barco, você espera e daqui uns três anos eu te entrego. A gente não vai esperar então nós temos que pensar em marcador para onde. Então, ele aqui, para um melhoramento ainda tem que ser tão longe. Justamente porque ele não permite automação. Mas nessa linha, gente, nessa época que surgiu esse marcador de 80 e 74, vieram outros marcadores baseados também em sonda, cada um com sua peculiaridade, a particularidade, tentando resolver um problema aqui, resolver outro ali, então surgiram vários outros. Mas, na verdade, enquanto esses marcadores estavam sendo envolvidos, paralelamente, se estava pensando que tinha que resolver o problema de ser uma técnica tão trabalhosa, tão cara. de uma forma era, nós temos que arranjar uma forma de enxergar esse DNA que não seja como disposto. Então, isso foi resolvido, isso começou, esse trabalho que foi feito pelo Mules, inclusive ele ganhou o prêmio Nobel com isso depois. Na verdade, quando ele começou a trabalhar com isso em 83, ele não estava pensando nisso como marcador, ele estava trabalhando no laboratório, ele queria replicar em grande quantidade de DNA dentro do laboratório e depois ele teve a grande ideia de usar isso para marcador molecular, então foi muito utilizada a técnica dele e a técnica de PCR. Então, na verdade, nada mais é que você replicar em vítima, ou seja, fora do organismo, dentro de condição de laboratório, a sequência de DNA. Então, a proposta é, um DNA, que eu não enxergo, mas se eu tiver bilhões dessa molécula, eu já começo a enxergar. Essa é a proposta. Então, o que foi feito? O que é a ideia do PCR? Ele se conhece muito bem todos os... O que acontece dentro da célula para a replicação do DNA? O que se faz é tentar imitar todas essas condições, colocar todos os componentes dentro do ensaio, colocar, claro, que tem não só os componentes, mas você tem que dar condição aqui para correr a replicação. Isso atualmente é feito em máquina, faz isso para a gente, mas é claro que na época era feito em manual, mas hoje a gente faz tudo em máquina. E o que nós temos no final é que isso é uma replica, ele replica de forma exponencial. Então, quando a gente começa com uma molécula, com 30, e vai fazendo isso 30 vezes, no final de 30 vezes, de uma molécula, a gente tem um bilhão de moléculas. Então, depois que alguém venda, a gente acha, nossa, tão fácil, né? Isso revolucionou realmente o uso de marcador molecular, porque agora nós vamos começar a enxergar o marcador que não mais confunda, mas agora uma outra forma seria usar a TCR. Essa TCR, então, o que acontece? Você trabalha com equipamentos mais acessíveis, onde pode ser utilizado para diferentes culturas, porque tem culturas que tem maior recurso, outras menores, mas a TCR é uma máquina simples, apesar de a gente ter visto aqui que o robô parece uma coisa muito chique, muito fancy, mas na verdade é um bom e marido automatizado, então é uma máquina simples, o custo é relativamente baixo, com uma grande facilidade de trabalho e vai permitir a automação, que é o que a gente precisa dentro do programa de melhoramento. E outras, nós não precisamos de grande quantidade de DNA, porque se de uma molécula eu tenho um bilhão, com algumas poucas moléculas eu consigo ter bilhões de moléculas de DNA, então não mais eu preciso daquela grande quantidade de qualidade de DNA. Em alguns casos, porque depende do marcador, a gente nem precisa saber de sequência do DNA, sequência prévia da espécie, como a gente precisava na sonda. E nós conseguimos analisar vários locos simultaneamente, ou seja, a gente consegue amplificar dentro do genoma várias regiões, então a gente enxerga vários locos simultaneamente. Já na sonda, a gente tem uma sonda para cada locos. Aqui nós podemos de uma única vez analisar vários locos. Então essa facilidade que essa PCR trouxe para a gente veio realmente ter um impacto muito grande. e aqui nessa época vários marcadores moleculares foram desenvolvidos com base nessa PCR. Então aqui, eu coloquei aqui alguns deles, não tem como colocar todos, porque sempre que eu falo, isso sempre me ameaça, quando eu estou dando aula, que nem a gente que é da área consegue acompanhar. Eles fazem uma modificaçãozinha e chamam de outra coisa, o marcador. e aí tem inúmeros marcadores, inclusive data aqui estimado, um inventa aqui de um lado, outro inventa uma parecida, um põe um nome, outro põe outro. Então o número de marcadores moleculares dos distomínios com base no PCR é realmente muito grande. E eu coloquei aqui por último as duas últimas técnicas que foram, são mais recentes, entre aspas, dois mil e um aqui, que elas não são baseadas em PCR, mas hoje elas estão sendo usadas porque elas têm alto poder de automação e é com elas que a gente tem feito genotipagem em larga escala, que ajuda, porque é muito usado para a GWS, que é o fórum da discussão hoje. Eu coloquei aqui dois mil e um para a GWS com ponto de interrogação e quem for procurar marcador GWS você vai ver que o GWS deve ter sido um dos primeiros marcadores que se conheceu. Mas quando a gente pensa em GWS, quer dizer, tem uma mutação de ponto, uma coisa que todo mundo sabe que acontece, mas começou a pensar no GWS como um marcador realmente eficiente e na importância dele em dois mil e um quando houve a liberação do genoma humano. Eles viram que a quantidade que existe no genoma não é muito grande. Então nós começamos a pensar não poder ignorar isso, precisamos explorar esse tipo de polimorfismo e desenvolver marcadores eficientes. Então, 2001 aqui é só para quando a gente começou realmente a utilizar esse marcador. Então, temos um marcador dado. Mas o que eu quis fazer para trazer para você pensar? O que a gente vai tentar falar de evolução? Vamos pegar os marcadores mais utilizados e vamos ver como é que eles estão sendo usados no mundo. Então, eu fui através de fabricação. Então, eu fiz um levantamento, isso aqui foi duas semanas atrás, só para a gente ter uma ideia. Fiz aqui, são três gráficos iguais, eu só fiz perspectivas diferentes para ver que cada um tem um jeito de visualizar. Mas o que eu coloquei aqui, eu peguei os principais. O RFLP que foi o que começou. Então, a gente vê, isso aqui, eu fiz uma aplicação geral para todos os organismos, inclusive para o humano. Então, aqui envolve estudo genético, estudo, todos os estudos, não só melhoramento. Então, a gente vê que o RFLP foi o primeiro, então ele teve pico. Porque você é muito laborioso e caro, ele houve uma tendência de diminuição do uso. Gente, nós sempre é uma diminuição, acabar não acaba. Sempre, porque, às vezes, ele não é útil para melhoramento. mas ele é útil para uma outra determinada estuda, uma outra aplicação. E aqui, eu estou avaliando tudo. Depois, a gente olha aqui o RPD. RPD, ele, quando a gente olha do organismo de modo geral, usa menos expressivo, também, mas tem uma tendência para diminuir. Nós temos aqui os microsatélites, logo que eles foram lançados, eu vou vir aqui, e agora uma tendência de, continua aumentando, mas uma tendência de diminuir, para ver melhor. E nós temos aqui, os ISSR aqui, não está bem para ver, mas eles, em geral, eles não são muito utilizados, mas está tendo uma tendência de aumentar ou a diminuição do RPD. E o grande boom dos SNPs aqui, que não precisa se discutir. Isso por quê? Os SNPs são muito importantes para humanos, então o humano faz com que essa escala vá lá para cima. aí eu tentei puxar agora, vamos tentar tirar os humanos para não ter viés, eu não tinha como fazer isso só para melhoramento, mas eu tentei pegar aqui agora só na agricultura e biologia. Então aqui está a parte de planta, a parte de animais, e aí tem um pouco de micro-organismo, então como que a gente enxerga? Olha o que acontece, os RFLP são da mesma forma, olha o RFD, o RFD teve uma expressão enorme e agora uma queda para mostrar. aqui nós temos os AFLTs que para planta são muito importantes, teve também uma subidomínio, uma grande utilização e que ele ainda continua sendo utilizado. Mas o interessante é aqui, o RFD, com a caída do RFD começam os ISSRs e o importante é que olha os microsatélites aqui e os SNPs, deixa eu achar os SNPs aqui, são essas duas aqui. Então, os dois estão tanto crescimento e o que eu quero apontar é, os SNPs estão aqui mas os microsatélites também. Então, nós vimos aqui de um modo geral o que está acontecendo hoje é isso. Então, aqui é só uma abordagem para a gente ver comparando o geral com o que acontece na agricultura, uma tendência muito grande de SNP por causa de diagnóstico humano, e o SNP humano hoje é o marcador mais utilizado, em plantas nós temos SNP e SSR. mas não podemos ignorar o nosso RFLP e o nosso ISSR. Eu queria só mostrar isso aqui para a gente ver que isso aqui tem tudo a ver com aquela historinha de data que a gente comentou, que o RFLP em planta foi em 86, foi por aqui, então começou a trabalhar com planta, até que veio a PCR. Então, a PCR foi a grande revolução e os marcadores começaram mesmo por causa da PCR e veio aqui. então a gente viu uma tendência rápida dos RPVs que a PCR vem ser desenvolvida porque o RPV trabalha com primers, que nós vamos ver isso, primers que não são específicos de cada espécie, ou seja, você compra um set de prime e trabalha com a PCR. Os microstatélicos, apesar da importância, eles demoraram um pouco mais porque tem que desenvolver os set microstatélicos para cada espécie. Bom, e aqui tem, se a gente olhar, a gente parte direitinho com a historinha que a gente contou das épocas aqui, o IFLP foi um pouquinho depois, o ISSR, ele também é Prime Universal, porque no RPV já não está sendo usado e o ISSR começa a ser usado no lugar dele. Por que que isso está acontecendo? Vamos entender. Então veio o primeiro, aí eu comecei a pensar, vamos pensar o porquê que isso, primeiro a gente vê o que está acontecendo, agora nós temos que pensar o porquê. Bom, primeiro vieram os RFLP, esse foi o primeiro que a gente comece a usar. Ele tinha uma série de problemas, entre as limitações, vamos ver como essas limitações, então surgiram os marcadores de PCR. Então logo veio os microsatélites que vieram para resolver uma série de problemas dos dois que tinham nos marcadores da RFLP. Então, primeiro tinha facilidade do PCR, outra questão que são marcadores extremamente informativos, eles amplificam regiões que são esportes de mutação no DNA. Então eles conseguem identificar grande polimorfismo. Então a gente fala que são os marcadores mais informativos que tem, que são multialéricos e tem um alto polimorfismo que está nesse esporte de mutação. Então eles vieram realmente para ocupar um espaço importante dentro da gemética de melhoramento. Só que o fato dele ter que desenvolver um set de marcador para cada espécie, porque quando a gente coloca naquela PCR a gente coloca uma série de ingredientes, um dos ingredientes, um dos reagentes que a gente tem que colocar são oligonucleotides com pedacinhos de DNA para iniciar a reação e fazer a replicação. Então no caso do microsatélite, esse pedacinho de DNA, esses oligonucleotides, tem que ser oligonucleotides complementar ao genoma da espécie. Então nós temos todo um trabalho de desenvolvimento daquele set de marcador para aquela espécie. Então não podia, enquanto se ia se fazendo esse desenvolvimento do set, não podia ficar de prazo cruzado esperando. Então foi aí que vieram os marcadores, o desenvolvimento dos marcadores onde a gente não precisa de um set de praia específica. Então vieram os marcadores RAPD e AFIP onde você pega por combinação aleatória dos nucleotides da PCG e cria esses pratos e usa para qualquer espécie. Então foi quando surgiu. Surgiu esse dia. então só que eles têm um problema que eles não são co-dominantes como os nucleotélicos nem o nucleotélico. Eles são bi-alémicos e são dominantes mas era o que podia ser utilizado enquanto mocidinos nucleotélicos. Mas o RAPD ele cai na desuso porque ele é um marcador foi o primeiro do PCR a ser mais utilizado comprar em universal que ele tem um grande problema de reprodutibilidade. Isso quer dizer que hoje eu faço a marca encontrei uma marca importante para mim que está ligada ao meu gene de interesse. Amanhã se eu troco o conjunto de primes até no meu laboratório isso aconteceu comigo às vezes eu não consigo aquela marca mais. Ele é bem assim. Então por causa disso de problema de reprodutibilidade foi um marcador do TAMP. e o pessoal todo mundo está deixando de utilizar pelo problema. E aí então EELOS e SSR que são marcadores também usam pra emersão também são dominantes são muito parecidos mas que são mais reprodutíveis reproduzíveis não é como a gente fala mas que a gente consegue transferir isso as informações de uma época para outra de uma época para outra sem o menor problema. E paralelamente surgiram então os SNPs e os Darts que são marcadores que vieram pra fazer uma grande automação pra gente produzir grande quantidade de marcador por ensaio. Eles vieram paralelo e estão vindo e estão aumentando agora as recentes agora que a gente está vendo um bem maior deles. Então só as características bem rápidas os SNPs satélites que eu vou colocar sempre em amarelo aqui o que é limitação e em branco o que é uma vontade então os microsatélites eles são primers específicos ele tem um problema que a gente analisa um loco por cada ensaio a gente trabalha com um primer específico então a gente pede um primer pra um loco então a gente enxerga um loco de cada vez ou então um pouco se a gente fizer uma reação multiplex só que a gente enxerga um loco mas esse loco a gente enxerga ele é muito informativo porque ele é um marcador muito alope e altamente polimórico ele é um marcador coadominante que hoje também é muito informativo e o ensaio dele eu coloquei medianamente com uma quantidade mediana mas realmente eu acho que hoje é muito mais fácil mais tranquilo de se fazer dentro do laboratório tem que ter uma caidinha de gel a gente hoje isso pode ser feito em gel mas com essa questão de automação a proposta hoje é se fazer isso em sentenciador a gente pode fazer reação multiplex para comprar ou somatizar também para que possa ser usado em larga casa os microsatélites vocês viam em crescimento grande em plantas e a gente tem uma tendência disso não está diminuindo e eu busquei então uma referência aqui em 2013 onde eles falam que marcadores microsatélites talvez seja a única classe de marcador que tem sido usado em quase todos os aspectos de pesquisa de genética e melhoramento de diferentes plantas então por que que ele é muito usado aqui talvez a gente vai ver que ele não é não tão utilizado porque a gente está pensando em seleção genômica ampla mas em as outras etapas todas que ele é utilizado então o marcador que é usado em quase todas as etapas de melhoramento foram todas as análises de genética então por isso é que a gente vê aquele tipo lá acontecendo mas temos o problema de prêmio específico precisamos de um certo de prêmio para cada espécie das grandes culturas é claro isso não é problema mas quando a gente pensa nas futuras óculos que a gente fala aqui ainda é um problema a gente não precisa desinvolver os AFLP já resolvem esse problema ele agora não trabalha com óculos só você enxerga em média 70 óculos ao mesmo tempo ele tem uma capacidade multiplex maior só que ele é bialélico e ele é dominante e tem muito etapa então se você começa a trabalhar com isso ele é muito trabalhoso é mais caro então é uma precisa de mão de obra mais preparada mais treinada para fazer esse tipo de marcador e é um custo mais elevado acho que é só uma carinha dele com como a gente consegue enxergar aqui vários locos ao mesmo tempo e também é uma tendência de utilizar isso no sequenciador para a gente automatizar esse processo os ISSRs eles são bem parecidos com SRP3 também usa para o âmbito universal ele tem uma capacidade muito complexa mas a média a gente enxerga de 7 a 10 locos então ele está no meio do caminho do FLP e do negro satélite ele é bialélico e ele é dominante mas ele está extremamente simples é muito tranquilo de você trabalhar aí enviamos os NIPs que são os marcadores em larga escala agora é uma proposta diferente não se trabalha com PCR a gente trabalha com sequenciamento de DNA trabalha com primer específico ou precisa talvez primer não porque às vezes não é por PCR mas a gente precisa de conhecer a sequência antes para conhecer esses NIPs antes de trabalhar com ele para desenvolver um SET mas a gente enxerga muitos locos ao mesmo tempo e ele tem a grande vantagem dele que é a questão da automação mas é bialélico ele já é co-dominante e ele é uma variação ele é o marcador ele é o marcador mais abonante que se tem dentro do genoma então é onde o maior número de polimorfismo são os microchatele mas o ensaio ainda é caro o data point a gente se a gente olhar o data point o quanto custa por marca ele pode ser mais barato mas a gente gera é um ensaio e o ensaio ainda é caro então não tem a carinha dele que isso tudo é feito de forma formatizada e isso tudo é feito por plataformas robotizadas existem várias plataformas hoje dispostas fazer isso os artes não precisamos de som ele não é PCR ele é baseado em liberalização ele é baseado em microarrange do DNA ele não precisa se conhecer sequência de DNA antes de começar a fazer você também enxerga vários locos ao mesmo tempo porque a gente trabalha com microarrange do DNA então são laminas com milhares de locos que a gente trabalha ao mesmo tempo mas ele é bialérmico porque ele é um marcador dominante a carinha dele é de uma grande de DNA então aqui eu coloquei isso aqui só para mostrar que infelizmente gente não existe um marcador ideal se a gente olhar o que tem de branquinho o que tem de amarelo cada um tem sua vantagem e sua desvantagem então eles vão variar eles vão variar muito como a forma que detecta a habilidade de detectar a diferença o custo a facilidade a repetibilidade todo cada um tem sua vantagem e sua desvantagem por isso é que não existe assim como que é a evolução disso chegou um marcador novo eu não vou usar o mais antigo isso não existe porque não existe ainda não apareceu o marcador eu digo que apareceu o marcador que onde a gente vai ver tudo branquinho nós não vamos ver nenhuma desvantagem talvez os outros caem juntos mas a gente ainda não tem isso infelizmente a gente ainda não tem isso e aí eu fico pensando nós vimos aqui de modo geral esses marcadores a técnica para qualquer tipo de estudo mas vamos pensar o que nós vamos discutir aqui e para a seleção genocâmbio o que nós temos que olhar nas características desses marcadores quando a gente pensa em um marcador para assistir a seleção não pensar no resto do melhoramento não pensar no estudo genético e nós temos que pensar o que? nós temos que ter um procedimento técnico simples e rápido aquilo que eu falei quando a gente vai fazer a seleção para melhoramento tem que ser para ontem não é para hoje não então nós temos que pensar um procedimento extremamente rápido então nós temos que pensar agora uma abordagem marcadora também que faça isso de uma forma eficiente o nível de poligrafismo também ele deve ser alto porque quando você trabalha o melhoramento a gente não está mexendo com germoplasma onde a gente tem uma grande variabilidade normalmente a gente está trabalhando com material elite quando trabalha com material elite a base genética é reduzida então nós temos que ter marcador na nossa mão que consiga enxergar esse poligrafismo o ideal é que a gente trabalhe com marcador altamente polimórtico mais no material e no melhoramento então a gente vê muita gente falando assim ah eu achei o marcador aqui ótimo olha aqui olha o transpolimorfismo você vai lá para o germoplasma e uma palavra que era selvagem que não estava dentro para o entorno não resolve nada então eu tenho que ter um set de marcador e consiga discriminar os livros dentro dos problemas de melhoramento custo claro quando a gente pensa em melhoramento a gente pensa em produto produto sempre gente isso eu que estou a falar né mas vocês que são de empresa sabem melhor o custo claro que é sempre importante então nós estamos sempre pensando que se o custo for tão elevado que não compensa é melhor que ela te paga tá então nós temos que pensar nisso também e a confiabilidade nós temos que confiar nesse marcador então quando você faz seleção você seleciona um gene baseado na marca você está dizendo que toda vez que eu levo aquele marcador o gene tá indo junto então para que isso aconteça eu tenho que confiar que isso realmente é verdade se eu tenho um marcador funcional ou seja um marcador que tá dentro do meu gene beleza eu tenho certeza que eu tô levando o meu marcador e o meu gene tá indo junto mas a realidade a gente sabe que não é assim muitas vezes a gente tá levando são QTS uma região do genoma então nós temos que levar o marcador que tá próximo aquela região então só pra gente brincar aqui um pouquinho o que a gente tem que pensar nós normalmente a gente tem um loco de interesse onde a gente tem um marcador se eu tenho um marcador que tá distanciado a 5 cm nós temos aqui então uma frequência uma frequência de recombinação aqui se essa frequência de recombinação é 5% nós temos uma confiança nesse marcador uma confiança de seleção de 95% se eu trabalho com um marcador mais próximo aqui 4% eu tenho uma confiança melhor que é 96% então quanto mais próximo mais confiável agora se eu trabalho com um marcador que flanqueia melhor ainda por quê? se eu fizer o cálculo aqui se eu usar o marcador M1 e o M2 qual que é a confiança que eu tenho se eu selecionar uma planta que tem o M1 e o M2 e a confiança de estar acontecendo o eu estar lendo o meu gênio então é só fazer uma continha aqui eu sou córdia que gosta dessas contas não sou eu faz uma continha e a gente vê que a gente consegue aqui uma confiança muito mais alta por quê disso? porque precisa ter um duplo o próximo over aqui para que a gente hoje a gente precisa de ser reproduzível em várias regiões que é o programa que não vai no paciente conduzido não tem que então produzir uma função de essa própria no laboratório precisa de uma grande automação de tempo e custo nós precisamos automatizar isso para que ele possa ser incorporado marcador de preferência com a dominante custo baixo e assim nós vamos e de preferência que não requer não requer informação breve bom vamos continuar trabalhando para conseguir isso aqui nós ainda não achamos graças a Deus senão a gente já estava desempregado mas nós estamos trabalhando para conseguir esse ideal mas nós ainda não chegamos ele não bom vamos pensar agora então enquanto a gente não chega nesse ideal nós temos que pensar quando a gente pensa agora na GWS como é que ficam esses marcadores que marcador eu devo usar para a GWS como é que é a evolução desses marcadores nós estamos vivendo agora dessa GWS então qual que é a particularidade do GWS nós vamos envolver análises do genoma como um todo então nós temos normalmente nós temos uma população com grandes indivíduos onde a gente precisa passar um número muito grande de marcadores porque a gente quer selecionar o genoma queremos enxergar o genoma como um todo então só para se fazer isso o ideal é que se trabalhe com genotipagem larga escala certo quais os marcadores que a gente tem visto que está sendo utilizado os satélites os snips e os dados os microsatélites os snips e os dados justamente pela automação pela facilidade que ele tem de anotipagem larga escala e os microsatélites por devido a informação que ele tem são marcadores extremamente informativos então mas para que eles possam ser usados você não dá mais para ficar trabalhando com gel nós temos que partir para uma área que parece capilar fazer tecnologia mas mesmo assim o tempo se você for comparar com um snip e um dart não dá para comparar o tempo que a gente gasta para se produzir o número de marcadores e isso até é muito maior do que o que se faz em larga escala com a ligidade mas ele ainda está sendo utilizado por causa da informação que ele está quando a gente pensa em snip lembra que em snip a gente está pensando em marcador que consegue enxergar a variação de um único nucleotíde deixa eu ver se você está fazendo de um único nucleotíde ou seja o que é esses nip a gente tem que enxergar se ocorreu aqui uma substituição do CG aqui por um TA a gente tem que enxergar isso aqui isso aqui é a proposta do imóvel então isso é extremamente abundante só que não dá mais para eu enxergar o tamanho de polimor porque eu não vejo diferença de tamanho desses nip desse polimorfismo para esse polimorfismo então as técnicas são técnicas muito mais hoje ainda são técnicas muito mais elaboradas para a gente conseguir enxergar não dá sempre os nip para colocar uma letra floresta e conseguir enxergar isso só que tem uma grande facilidade de automação existem várias plataformas desenvolvidas isso tem uma tendência de aumentar cada dia então facilitando a utilização desses marcadores o custo talvez para as grandes empresas ou para as culturas de maior importância não tem sido tão já está acessível mas para a maioria das culturas ainda o ensaio ainda é ainda é bem custual e aqui tem um grande não uma limitação é que para você ter nip porque que o nip ainda nós estamos metinhando em planta metinha não acho que já avançou muito mas a gente ainda está na evolução a gente está começando por quê? nós precisamos fazer dois trabalhos primeiro nós tentar potenciar tudo isso e saber aonde estão os nip com que um set de nip para aquela espécie e depois utilizar diferente método para enxergar esses nip no programa de melhoramento então quando o melhorista entrega material para fazer para genotipar eu já tenho que ter a priori um set de marcadores que eu quero enxergar esse é o set de nip e isso como aconteceu nos nip satélites acontece com o nip e nós temos que fazer esse desenvolvimento agora que nós precisamos ter um conhecimento prévio dessa sequência para fazer esse desenvolvimento agora a proposta então nós estamos tentando trabalhar sem decidir para fazer com que ele esteja mais utilizado uma proposta é tentar fazer essa identificação e o método de genotipagem ao mesmo tempo que são essas plataformas de sequenciamento de GBS que tem que tem que fazer propaganda existem outras plataformas tem o Webber e outras plataformas onde você não tem o set e você envia o DNA de seus indivíduos para fazer um sequenciamento de uma única vez e já sequencia e já genotipa ao mesmo tempo existe um risco que existe se o seu material for polimórfico você está pagado a fazer uma grande quantidade de sequenciamento e trabalhar com um pouco informativo mas é uma proposta para a espécie que ainda não tem o set de Mardins Mix você precisa fragmentar o DNA e a verdade é que normalmente a gente precisa de um genoma sequenciado um genoma de referência para a espécie então de novo as culturas do Orton vão ter aí um problema está sendo selecionado existem algumas alternativas que estão sendo usadas para resolver isso mas ainda não tem problema os Darts então não precisa agora pensando nele não precisa da sequencia nós não vamos ter o desenvolvimento inicial por isso enquanto a gente vai resolvendo o problema dos Snips a proposta é trabalhar como que não precisa fazer esse set de sequencia como que é um set de marcador para a espécie ele é baseado em microarranjo só que a gente não precisa de um set mas a gente precisa de toda uma uma um desenvolvimento inicial para para conseguir desenvolver aquela metodologia para a espécie ele acaba sendo uma espécie específica então hoje já se tem aí em torno de 30 espécies que já possuem os Darts então vou passar aqui rapidamente mas a gente tem que pensar que quando a gente pensa em genotipal também a gente tem que pensar que nós temos em micro satélite a gente pensa em tamanho de fragmento isso é um jeito indireto a gente não está enxergando o laboratório a gente não está enxergando o DNA então quando eu passo isso de um laboratório pode haver uma diferença de interpretação o meu tamanho de DNA às vezes a pessoa não consegue enxergar então existe um problema de transferência de casos enquanto o SLEP não ou ele tem um alelo ou ele tem um alelo de si não tem a presença ausência não tem o que discutir só que em compensação ele é muito alelo e ele é muito mais reformativo e aqui os exílios são bialegos então já tem um estudo dizendo que precisa de quatro a cinco vezes mais marcadores níveis para você conseguir o mesmo resultado que você tem com marcadores para fazer e é porque não é só que ele você consegue em compensação você compensa você compensa isso com análise lá na escala só que tem o conhecimento prévio e tem os dados que tem alguns problemas ele é bialegos e tal mas não precisa de sequenciamento então tudo isso tem que ser levado em conta quando você vai escolher com o marcador que você vai trabalhar não, meu tempo está acabando não vou falar nada disso aqui mas aqui ela só vai ter uma visão geral de como é feito e o que eu queria mostrar aqui mesmo é olha como que a geração dos marcadores em termos de quantidade de locos que se analisa por marcador então quando você pensa em RFLP além dele ser trabalhoso a gente só consegue trabalhar com menos de 100 locos dentro de laboratórios os ISSR também o ISSR é um pouco mais os micro satélites com um display que consegue acima de 500 olha como acontece nos large scale a gente tem aqui algumas plataformas que variam muito mas tem uma plataforma que consegue avaliar até 3 mil plataforma que vai até 5 mil da arte vai até 5 mil locos e o GPS que você consegue analisar mais de 1 mil isso aqui depende da plataforma existe algumas plataformas de web mas hoje que você faz mais de 1 locos no mesmo tempo bom então só para a gente fechar eu queria só botar um ponto para a gente refletir que essa adoção de técnica molecular essa evolução por mais que eu tenha que trazer aqui uma forma generalizada isso é bem generalizado porque isso depende muito da cultura em termos de cultura existe uma barreira científica mesmo alguns materiais são mais difíceis de trabalhar tem questão de repetibilidade de DNA várias questões de DNA que dificulta questão econômica nós sabemos que grandes empresas têm mais pressa em liberar variedade então eles investem mais nisso empresas menores ou instituições que talvez isso fica a gente fica um pouco mais atrás porque a gente não tem essa pressa toda e algumas culturas são altas não tem interesse então falta um atrativo comercial e sentido para investimento nela e que a perspectiva é que eu acho que não há como não ser utilista eu acho que a genotipagem na área de escala está cada vez mais rápida está cada vez mais barata mais automatizada e a tendência a ver que isso fica mais simples ele vai ser mais incorporado nos problemas de melhoramento e hoje a sequência é automação para a extração do DNA para a genotipagem e que nós temos que pensar que mesmo com todas essas facilidades nós temos que pensar que a necessidade que a gente precisa de associar os procedimentos que nunca substituímos isso vale para todos ninguém está substituindo o marcador nós estamos tendo uma visão diferente dos marcadores e ninguém está substituindo nem o marcador genético o marcador genético não é o principal que fica aí a gente precisa só agregar e é isso que eu tinha para falar muito obrigada bom agora nós queremos um momento de pergunta e discussão com o correr das horas eu estou um pouquinho atrasado então eu vou ter apenas 5 minutos de pergunta se a gente tiver pergunta pode fazer um papel e entregar para o Natson ou pode usar também o microfone pois bem alguma pergunta? Eveline o Generation Challenge Program que pertence ao CGIAR ele é uma plataforma de serviços que permite que os usuários nos centros nacionais e as pequenas empresas privadas ao nível internacional utilizem essa plataforma de serviços para mandar as amostras e eles podem ser feitos e retornar informações de marcadores para os usuários você tem conhecimento disso? sabe como qualquer benefício tendría para organizações como a sua e como as universidades no Brasil? eles estão pensando se instalar em Embrapa como um centro de apoio para oferecer serviços nesse sentido você tem ideia como dessa plataforma? essa plataforma exatamente não enquanto estão lá tem várias plataformas a gente aqui está pensando em usar a mão do GBS mas a plataforma do LEP porque por facilidade está trabalhando um ex-alumno da universidade fica em 20 minutos e por essa facilidade a gente está tentando trabalhar com ele mas temos de outra forma que o doutor trabalha eu acho que existem muitas e justamente isso a ideia é a gente enviar o DNA e eles enviarem isso para a gente naquela proposta de genotipagem junto com de desenvolvimento junto com genotipagem mas nós ainda esbarramos no problema qual seja essa plataforma de falta de referência então quando a gente trabalha com milho com soja com trigo arroz é ótimo mas a hora que a gente começa a trabalhar com outras culturas que a gente tem uma cultura grande que o Brasil não tem no exterior a gente esbarra em algumas nossas particularidades até no geral de referência ou falta de experiência ou de já ter trabalhado com esses marcadores para a plataforma ter sido utilizada o nosso sistema então é nisso que a gente está trabalhando eu acho que agora é a gente buscar que as culturas brasileiras também sejam decoradas para que aí sim a gente não tenha mais essa forma de culturas óculos muito obrigado bom existe aqui uma pergunta a respeito de como o marcador poderia ser dominante e também é para você boa o normal é ele ser quando ele é dominante ele ser dialético o que acontece o fato de ele ser dominante é porque quando a gente vai enxergar isso quando a gente enxerga essa avaliação a gente enxerga a presença ou ausência ou seja você tem deixa eu dar um exemplo de um marcador o RTLP que é o primeiro um ele corta o DNA e forma uma banda o outro ele não corta então aquele que cortou ele vai formar aquela banda lá o que não cortou não forma a banda então a presença e a ausência de banda se você tem um indivíduo heterossegoso e um cromossomo ele corta e o outro cromossomo ele não corta só que você vai enxergar a banda então quando você enxerga a banda você não sabe que a banda que está ali é de um único cromossomo novo você está ali os dois o fragmento dos dois como o sumo de um homem o que amplificou ele o que eu tenho o que eu estou enxergando então o que a gente vê é que o homoasidoto e o heterosidoto a gente enxerga com presença de banda então é presença e ausência então a gente enxerga ele como dominante e como é presença e ausência em dois elementos é positivo e negativo então esse é o normal que a gente enxergar quando a gente vê um marcador dominante não sei se eu consigo responder é então então eu estou um pouquinho atrasado então em nome da comissão organizadora nós agradecemos a doutora Eveline pela excelente palestra e uma salva de palmas e uma salva de palmas e uma salva de palmas e uma salva de palmas